Isso tá certo ou é frisco não, vamos ver agora. É isso. Quero ver se vai... Cara, esse cara é muito bom, mano. Vai refutar mais. Mundo gigatônico. E aí, galera, tudo certo? Você... E aí, tudo gigatônico que eu quero tanto, cara? O que é que eu acho que, galera, eu tenho uma coisa... É, tudo ele era mais sério. Escolha aí, irmão. Escolha aí, escolha. Vou comentar com vocês que é o seguinte, né? Tem uma cena do novo jogo do Final Fantasy aí que tá dando bastante polêmico. Cara, que porra... As pessoas pagam 5 mil a mais no... Ai, meu Deus do céu. Que porra de live era essa? É game, mano. Porra, que tela é essa, irmão? Rodar FFV7 no PS5 aí, guys. Dede Gamer Tutorial. Dede Gamer Tutorial. Caralho. Tem bastante comentário aí na internet que eu achei interessante comentar isso aqui. Eu acho que eu tenho algumas coisas pra adicionar. E aí, fica a pergunta pra vocês discutirem também. Vocês acham que os gamers estão pedindo muita coisa, sendo frescos? Ou vocês acham que isso aqui realmente deveria ter no jogo? Bom, o que aconteceu com você? Eu não sei, ligatou. Recentemente, a gente teve o lançamento do Final Fantasy X. O Final Fantasy VII Rebirth. Era um jogo muito aguardado aí pelo pessoal que gosta bastante de RPG, que gosta de Final Fantasy, né? É uma franquia muito bem estabelecida no mercado. Eu confesso que eu não sou muito de Final Fantasy, né? Joguei muito... Nossa, eu tava... Eu tava extraído. Um pouco. Mas tem muita gente aí que gosta bastante desse game, né? Esse Final Fantasy VII Rebirth é a segunda parte do remake do Final... Cara, toda a descrição dele é essa, né? Olha aí que legal. Final Fantasy VII lá do PlayStation 1, né? Teve a primeira parte do Final Fantasy VII Remake, que esse eu cheguei a jogar quase até perto do final dele. Acabei não zerando e tal. Não sei se eu pretendo jogar esse Rebirth, mas ele foi lançado. E aí... Demorar um ano pra lançar essa foto. Quando você jogou o lugar, uma hora. Demorar uma hora pra lançar esse... Um ano pra lançar essa foto. O PC, né? Nessa cena, completamente seco, é apenas um PlayStation 5. É 2024. O que acontece é o seguinte, né, galera? Nessa cena, ele tá com o Claudio aqui, né? O personagem do Final Fantasy. E ele pula na água, né? E ele emitiu o shake my head e tal. E na hora que ele volta, ele não tá molhado, né? Como se ele não tivesse caído na água, tá ligado? E aí ele tá reclamando dessa falta de detalhe, né? Na opinião dele, era pro Claudio, tá todo molhado quando ele sai da água. E esse jogo, teoricamente, é um jogo moderno. É um jogo somente de nova geração. E pra ele, é inaceitável. Bom, agora, a minha opinião sobre isso, né, galera? Eu, honestamente, acho um pouco exagerado, né? Você falar que você vai desistir do jogo. Você vai parar de jogar o jogo por causa desse detalhe, né? Tipo, nossa, ele não vai mais jogar o Final Fantasy 7. Porque o cara simplesmente não molhou, né? Olha só, eu achei... Ele é, teoricamente, de nova geração, né? Teoricamente, é fácil. Teoricamente. Tem que ser analisado. Vocês cortaram isso. Porra. Cara, ele teoricamente... Pula na água aí, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu achei meio estranho, né? Ele pula ali de um jeito meio esquisito. Parece que ele é, sei lá, eu achei que não tá muito legal. E aí, galera, sobre esse lance de um jogo ter um detalhe ou não, eu acho que é uma discussão um pouco mais complexa. Eu vou explicar pra vocês o porquê, tá? Eu sou um cara, né, galera, que reclama, às vezes, de jogos modernos. Eu tenho um vídeo no canal lá pra reclamar dos jogos modernos e tal, da falta de detalhes. Poxa, você é um crítico de games e fala mais de games de Gator Games. Nossa, mano. Cara, ele critica. Gente, né? Você precisa entender se o detalhe que você tá cobrando faz sentido dentro da proposta do jogo. Porque tem jogo que tem uma proposta diferente e aquele detalhe não faz tanta diferença na jogatina do game e tal. Por exemplo, tem jogos que não faz sentido, por exemplo, você cobrar uma árvore de habilidades. Por exemplo, no GTA V, né? GTA V não tem porquê ter uma árvore de habilidades. Quer dizer, talvez até seria interessante se tivesse. Mas acho que não, né? E eu acho que determinados detalhes, por exemplo, não daria pra você cobrar em um jogo de... Seria foda ter, mano, GTA... Seria foda pra caralho. PG de turno, por exemplo, né? Porque cada jogo tem a sua proposta. Então, assim, eu confesso, tá, galera, que eu conheço muito pouco o Final Fantasy pra dizer se ele deveria ou não ter esse detalhe. Seria muito legal, né? Detalhe é uma coisa que sempre adiciona ao gameplay. Mas também não quer dizer que é algo que vai estragar o jogo, que nem ele tá falando aqui, né? Tipo, ele tá... O jogo custa R$350, tem que tá molhado mesmo. A versão dele que você quer R$450. Concordo, vale a pena. Falando que o jogo... O jogo só tem que ser rarista, mano. Por que você não pôr na água? Num rio da tua cidade, aí, né? Pra você ficar molhado. Cara, acho que eu vou fazer live jogando Final Fantasy na piscina. Ah, de jogar, vai desistir, né? Talvez ele esteja fazendo um baitzinho. Cagando, né? Porque não tem que cagar em Final Fantasy também, mas não... É, o Claudio... Nossa, ele come muito e não caga. Twitter, né? Tem muita gente que faz isso. O povo que tá no chat paga mais de preço pra The Ring, ele vai pagar mais ainda na DLC. Não tem nem um porcento do detalhe que tá na tela aí. Valeu, valeu, valeu. Não entendo se esse cara tá frustrado, cara. Afinal... Ele é burro, esse cara. Ele é burro? Ele é uma cria americana que foi por anos manipulada pela mídia xboxista para vender placa de vídeo e agora é isso que sobrou do cérebro dele. Cara, esse cara come hambúrguer com microplástico, come refrigerante com petróleo que dá mama cerebral, tem pinto no cérebro, é isso. Pizza de feto! Pizza de feto! Pizza de feto! Pizza de feto! Não tem uma combate de criança, é isso? Meu Olavo foi tão longe, tá ligado? Caralho, que pio foi essa, cara? Não funciona. Você tem que ver se o jogo tá divertido. Se ele tá divertido, não é um defeito do jogo que vai fazer você parar de jogar, né? Tem vários jogos fodas aí, né? Que tem fraquezas e são fodas. Ó, pegando o GTA Sandras mesmo, que é um jogo que eu falo direto sobre ele, né? Ele é um jogo incrível. Nossa, eu acho que o GTA Sandras é um jogo sensacional. Eu falo muito dele no canal, vocês tão ligado, mas ele tem defeitos, né? Tem aquele lance de ficar repetindo o carro, né? Que é o negócio da memória. O som das armas dele não é bom, mas de resto é um jogo espetacular. Nossa, mano, o som das armas é ruim. O GTA Sandras é ruim. Ah, pô, para de jogar. Pô, parar de jogar o GTA Sandras. Por que que tem esse vídeo, cara? Não tem nada pra falar. Ele não adicionou nada no assunto. Mas ele concorda que o jogo tem que buscar realismo, então não tem como ele refutar o cara, né? É, ele acha que... Eles só acham que o cara foi um pouco excessivo. Mas tá certo, né? Tem que ter realismo em jogo pra ele. Tubarão Baiano, imagina um programador tendo que adivinhar que tem um remake onde foi tudo refeito, tinha um autista pedindo o Claudio molhado. Cara, ele... Cara, ele... Tipo, tem uma cena no Final Fantasy VII que é na... que é na praia. Vai ter a porra do negão lá com fantasia de marinheiro ultra branco. E tu tá quebrando porra de realismo, cara. Você toca. É um cara que a mão dele é uma minigun, né? Tem isso também. É, isso também. Vamos lembrar em Final Fantasy. Isso. Tem um Magrissela que tá com uma espada que nem o... se vai ser salão de carrega. Lembrar esse fato aí. Tem ativo também, que é muito gostosa. Nunca vi uma mulher tão gostosa na vida real. Só pode ser em videogame. Exatamente. Não, o cara quer mais ainda, né? Tem um cara... Tem um cara com uma minigun no braço e ele quer mais. Tem muito. Tem muito. Vou jantar, né? Tem que você parar de jogar um jogo só porque o Claudio não se molha na água. E aí, só que por outro lado, né? Eu acho que... Eu entendo um pouco essa reclamação. Mais que nem eu falei anteriormente, né? Depende da proposta do jogo se você vai reclamar de detalhe. Supondo que Final Fantasy, esse tipo de detalhe, seja desnecessário porque Final Fantasy é um jogo focado em RPG e tal, em mecânicas de RPG, né? Focado em RPG. Cara, por que supondo, Tê? Supondo. É que ele não sabe. Ele não sabe. Ele falou, ah, não sei o que é Final Fantasy. Ele tava optando assim mesmo. Eita, porra. Peraí que eu vou só... O senhor presidente deu 5 reais. Valeu pra 5 reais, senhor presidente. Achei que ele mandou um áudio aqui. Bugor. Senhor presidente, mandou 5 reais. Desculpem a demora pra voltar à live. Estou resolvendo as merdas que falei em Israel ainda. Relaxa, Lula. Fica tranquilo aí, irmão. Não poderia ter esse detalhe porque Final Fantasy é um jogo triple A, né? É um jogo grande. É um jogo que muita gente vai pagar caro nele. Então, eu entendo que existe essa renovação de que o personagem, ele precisa... É isso mesmo. Ele concorda. É que ele tem que ir tão burro, tão burro, que ele fica... É que ele acha que o cara exagera um pouco, tá? Beleza, eu concordo que tinha que ter, mas acho que é exagero você largar o jogo por causa disso. É, então... Ele concorda, né? Cara, acho que... Ah, não. Tinha ficando voltas. Tem que explicar. Será que é justo? Será que é justo? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. A vida é isso, né, cara? A vida é ficar... E aliás, eles podiam fazer a animação dele cair na água um pouco mais bonitinho, né? Porque esse é um outro ponto de reclamar dos jogos também, que a galera fala, né? Pô, você vai comprar um console de nova geração, um PS5, um Xbox Series X e você espera que os jogos sejam melhores do que os anteriores, né? Pelo menos graficamente. Eu nem tô falando em tamanho de... Cara, com os jogos japoneses geralmente tem parede invisível pra caralho, tá ligado? Acho que eles quiseram tirar essa parede invisível pra tentar melhorar a diversão. Só que isso é idiota, tá ligado? Esse cara é um problema. Que teoria é essa? Acabei de ver que essa teoria tem muito sentido. Parece... Parece... Vai caralhar de volta. E você espera que os jogos sejam melhores do que os anteriores, né? Pelo menos graficamente. Eu nem tô falando em tamanho de jogo, mas graficamente, detalhes e tal, né? Evolução dos jogos. E jogos tem menos detalhe do que os jogos anteriores, eles tem menos coisas e tal. Mas enfim... Porra, esse jogo é graficamente pior que algum outro jogo? Não. Pelo amor de Deus, né, cara? Tomando o que eu quero. É uma franquia que eu jogo muito. Ah, ele é inferior aos outros jogos PS5. Então eu não tenho tanta bagagem pra falar sobre Final Fantasy especificamente, mas eu acho que eu tenho um pouco de hora pra falar sobre outros jogos. Aí piorou, né? Vai tão foco, cara. Esse jogo é... Não, volta essa porra aí, não é possível, mano. Cara, e que que nós é? Os caras acham que assim, lançam um jogo, aí toda a indústria... tem upgrade, todas as empresas ganham upgrade. É igual os dela. Tipo, lança a ideia de dois. Aí todos os jogos... Todos os jogos de Final Fantasy Persona tem que ter o saco encolando... Correndo a porra do... Caralho. O cavalo... Eu comprei o PS6. O stand não tem bola de alívio. O Square ainda foi gente boa. Se você comemorasse, o Burface ganhava o integrate do primeiro game. Caralho. Como assim comemorasse? Não entendi. Comemorasse? Pra falar sobre Final Fantasy especificamente, mas eu acho que eu tenho um pouco pra falar sobre outros jogos, pra puxar esse assunto pra outros games, pelo menos os que eu joguei. E eu sinto que existe sim uma falta de atenção ao detalhe nos jogos modernos. Não especificamente no Final Fantasy, mas jogos de mundo aberto de uma forma geral. GTA 4, por exemplo, tem muito mais detalhe do que o jogo. Acorda, irmão. Pra mim tinha que aumentar detalhe, aí aumenta a vagabundagem do programador, né? Que fica lá um mês pra botar a textura do cara molhado. Aí vai aumentar o orçamento do jogo, que agora ao invés de ser 100 milhões vai pra 200. E aí o preço do jogo vai aumentar pra 600 reais. Só favor... Não, isso deve estar porque é isso. Só favor de ficar caralho, mano. Vai, por exemplo, vai só para mim. Caralho, valeu... Peraí, peraí, mais um mês que é o tri, mais um mês que é o tri. Que é bem... É bem, tipo... Como for um retardado, né? Vida ao Léo. Vida ao Léo, Luiz Inácio da Silva. Muito obrigado pelos 50 reais, muito obrigado pelo apoio. Tamo junto pra caralho. Meu presidente. E o Switch que roda roda-bão-neta do que a 20 é feio. É pequeno. É pequeno. É pequeno. É pequeno. É pequeno. Não, é pequeno. É o 3 que roda a 20, o JP. É, exatamente. E olha lá essa roda a 20, aquela porra, vai se foder que ruim. Lacraram o bão-neta, mano, isso que é foda. Lacraram onde? Tem uma mulher lá de cabelo colorido, mano. Puta que pariu. Que horror. É filha da Cereza ainda. Filha da Cereza? Ah! Da Cereza com o Red Pilado lá, o Blue Pill. Casou com o negra. Bora. Terminado, né? É isso. É isso. Caraca, sabe o que você acha. Todo jogo tá bom. E aí, o Lucas perguntando, né? O porquê que isso acontece. Agora eu criei a opinião de vocês. O que vocês acham disso, galera? Vocês acham que o Final Fantasy VII deveria ter essa opção do Cloud molhar aí, que eu achei que é uma discussão interessante, né? Essa opção é foda, né? Tu bota nos configurações. Ah, minhas considerações, cara. Acho que todo jogo eu tive que ter gráfico de Cuba, assim. Detourist, os gráficos. O quanto gráfico do Detourist, cara? Aí eu posso ter tudo aí, a água fica molhada. Aí, porra, eu dou um pizinho no quadrado, e o cara é molecula. Caralho, vai ser foda. Faz isso, faz isso. Essa é a solução para o GameX. Calma aí, eu esqueci. Porra, sabe o que eu sou... cara, sabe o que eu sou a favor? A favor real, real, assim. Eu quero. Day One PC. Que aí, quer botar água molhada? O cara lá no Marião faz o mod de água molhada. Vai ter água molhada. Pronto. Entendeu? Bom, que diminui o orçamento do jogo, diminui o preço do jogo. Ah, então, cara. Detalhe, deixa para mod. Acabou. Que nem a Bethesda faz. A Bethesda tem mecânica inteira que ela deixa para mod, né? Então, porra. Às vezes ela fala, porra, esse combate aqui está chatão de mexer nessa porra. Não, libera essa porra aí, né? Vai ter um filho da puta no primeiro dia que vai fazer um sistema de combate completo para o jogo. Porra. Vou botar o Devil May Cry no porra do jogo. E aí, e aí, e aí, e aí. Ah, porra, foi o puto. A primeira coisa que eu tenho dificuldade, assim, no Switch, no Wii U, é reconhecer qual botão é qual, cara. Lá o cara não foi treinado ao ficar do ladinho. Não, tipo, aperta B é o aperto B do Xbox, tá ligado? Caralho. É, tô ligado, tô ligado. Que divertido. Não foi treinado a jogar cagando. Isso. Meu problema é o contrário, porque, né, nunca tive Xbox, soja, na veia. Eu vi com essa porra, fiquei confundindo. Toma no cu. Se você botar 300% de imposto e deixar o videogame inacessível pra Xbox One Zé. Que que é isso? Não corta nem, mano. Cara, não poderia concordar mais assim. Cara, para de, ô, Lula, vamos parar de taxar iFood. Taxa a porra do videogame, cara. Isso tá de boa com a sociedade, porra, e bora, bora, bora. Cara, tem que taxar iFood e videogame. Essa é a real. Bota o fome, bota o fome. Tá ligado que diminui o imposto de jogo é um projeto até extremo à direita, né? Exatamente. Aquele Bannon do... E quem diminui o imposto? Kik Atagiri, fascista. Não me falei. Estupador. Bolsonaro. Não precisa falar nada. O que é isso aí? Eu estive Bannon que convenceu o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro era completamente anti-games, né? Ele botou a culpa do... do Carlos Persigny no Assassin's Creed também. Aquele cara que fez a campanha do Trump, ele era, tipo, viciado em World of Warcraft e falou, Bolsonaro, caralho. Pera aí, né? Mandar um mocho mocho aí. Tem que apoiar os games, caralho. Tem que apoiar os games. Se você tiver isso, você vai conseguir... Cara, aquele vídeo do Bolsonaro jogando. Você vai conseguir chupar o vinho americano com o que mais dele, falou, caralho. Aquele vídeo do Bolsonaro jogando aquela porra daquele jogo VR. Que brincadeira, VR. Cara, eu acho que o Bolsonaro é o presidente mais feio de todos. Tem uma... É isso que aconteceu? O que que tá abriendo? Mais feio? É aquele vídeo, cara. Não mora no... É a ver, mano. O cara tá dando aula aqui, velho. Esse aqui Cara, eu tô com o município Isso aqui O cara nem sabe o que tá fazendo, cara Pô, você não sabe? Só tem que atirar aqui, pô O cara tá dando aula aqui, pô Tá tirando pra cá, tá tirando lá na Nova Iguaçu Matou as noleguinha Porra, gente Caralho Caralho É assim, melhor Quem teve essa ideia de filmar, tá ligado? Ou vai... Vai o Diarola Pelos 5 reais Ai, caralho Puta que pariu Diarola mandou 5 reais Goi Imundo Prepuciado Alphobia No arco do rosto Burro de ba... O Di Pog no chat Uh Vai lejear lá pra se curar Vai a meta do Rapitre Católico emissão, pô Católico emissão É, velho Um Fogo Mas Existe Anani? Do Fond 稍